Eu não vou poder fazer o workshop, mas eu vou mandar um overview, vocês se quiserem, enfim, eu vou deixar, eu fiz um don'tepad, quando eu cheguei aqui fiz um don'tepad, foi a primeira coisa, ir lá para o computador, vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu dou um hangout particular para vocês. Eu sou essa pessoa, eu sou estudante de engenharia da computação, amo cachorros, esse é o meu, sou desenvolvedora e também sou vencida como na área natureira do TI, porque eu vivo explorando todas as áreas. Esse é o meu contato, mas eu vou passar aqui com vocês, não se preocupe, ninguém é do canal. O GIT, o GIT é um sistema de relacionamento de arquivos, então vamos supor que vocês tenham um código, vamos supor que vocês tenham um código no qual, vocês esqueceram o ponto e vírgula, eita, esse ponto e vírgula quebrou, eu sou um programa lá em produção. Então, você pode voltar no tempo e adicionar o ponto e vírgula. Então, o GIT, ele vai ter feito pelo Linux, eu estou voando, acho que esse é o sobrenome dele, essa que eu conhecia, que foi feito para manter o código do Linux, e a gente usa muito, hoje em dia. O GIT é apenas a coisa do terminal que a gente faz, que é o bitbash, e tem a interface, que é o bitrub, bitbucket, bitlab e muitos outros, mas esses são os mais famosos. Eu, particularmente, prefiro muito o bitrub, mas eu acho lindo o bitlab, então vou tomar conta só porque eu achei bonitinho. Não vamos começar, porque eu não tenho tempo, mas o passo correto é baixar primeiro o terminal do kit, que é o bitbash, depois criar uma conta do bitrub, e depois fazer um repositório. O repositório, vocês podem criar na própria interface do bitrub, é bem rápido, é bem fácil. Desenvolve repositórios, novo. Pronto, criaram o repositório. No momento, vocês criaram o Great Repository, vocês criaram o repositório, vocês botam o nome lá em cima, com a descrição. No meu caso, eu não fico privado, porque eu tenho uma conta especial, mas que vocês também podem ter, que é o bitrub é que dá uma bolsa de estudantes, para estudantes. Pelo nome, né? Isso é porque você ganha muitos outros recursos gratuitos, e um deles é ter repositórios ilimitados de forma privada. Sempre inicializem com o ritmo, é muito importante isso, para não dar erro quando vocês forem fazer alguma coisa. Então, no gitbash, como ele fala? A primeira coisa, quando vocês olham para o seu gitbash, é configurar ele. Porque vocês tem que dizer para quem vai olhar para o seu commit lá no gitbash, quem me deu isso daqui, quem me deu essa atualização? Ele vai ter seu nome e vai ter o seu e-mail. Isso pode associar você a lá no gitbash. Então, é muito bom. O gitbash serve para vocês baixarem aquele repositório que vocês criaram. Então, quando vocês pegam o repositório, vocês fazem um clone dele para dentro do computador de vocês. Para saber o link do repositório, é só. E no repositório tem um botãozinho verde no qual eu estou falando clone ou download. Eu prefiro sempre baixar ele dessa forma com clone. Por quê? Quando você baixa ele com zip, ele não vem com uma pasta ou um ponto chamado .git. E ela é extremamente importante para ser reconhecido como repositório git. Depois vamos usar a pasta já em e-mail e fazer as not dedim para fazer as notícias. Não vamos para o gitbash. Não vamos para o gitbash. Não vamos para o gitbash. GIT estàtus é umほgar�ativeness que a gente dá do кино para ver como está o instalando com seus arquivos. E o ADED é para vocês adicionarem o arquivo de vocês a um estado do vídeo. O kit tem vários estados. Imagine várias faixinhas diferentes, várias contêinerzinhas. E aí você pega, você tem um servidor trabalhando ali no local. Aí eu compro outro contêiner. Ufa, chega ali em 10. E depois você vai se preparando ele para um commit. Você vai para o commit, outro contêiner. E depois aqui você vai para o servidor. Do lado do kit log. Exatamente isso, o kit comit grava suas mudanças. E quando você dá... Se você enterrar a mensagem, tem esse maravilhoso comando. Eu acho que eu escrevi tudo errado. Amende. O amende conserta caso você digite a mensagem do commit errado. Você vê que eu botei gnomo lá em cima. E o correto é o readme.md. Aí quando eu dei o amende, ele consertou a mensagem. Ele só faz um nomear. Tipo isso. Ele repai. Isso. E o git push, ele manda lá para o seu repositório no GitHub. E aí, quando vocês estão fazendo, ou quiserem fazer comigo, vocês movendo. Então, o que acontece nisso tudo? Tem aqueles contêinerzinhos que eu falei? Então, quando vocês trabalham, vocês estão no workspace. Quando vocês dão para o adicionar, vocês vão para o index. E aí, ele fala. Opa, peraí. Estou pronto. Próximo para mandarem. Mala em mim. Me mandarem para o repositório local. E aí, você manda para o repositório local. Depois do repositório local, você é preparado para mandar para o repositório. Lá. No GitHub, ou no GitHub, ou no GitHub. O que for para você escolher. Esse fluxograma é muito bom. Porque vocês têm ideia de comandos. Por exemplo, o pull que ele faz. O repase, o checkout, o div. O div é para você ver diferenças. Está em dois, mas eu acho que dá para vocês terem um pouco de ideia, mais ou menos, de quanto funciona. No Git, várias pessoas podem trabalhar no mesmo projeto. Ou seja, a Julia aqui, ela resolveu com o read que estava muito feio. Então, ela vai começar com o read. Ela cria uma branch para isso. Por quê? Ela não pode ir diretamente na master e modificar. Vai que alguém esteja seguindo aquela master naquele momento. Se for um código, for um site que está no ar, você não tira um site do ar e fala, louco, para eu tirar o ar, você vai jogar lá. Vocês não fazem isso com a mão de Deus. Vocês criam essas branches até para não ter conflito no código. Porque a Julia pode estar trabalhando. Meu namorado pode estar trabalhando. Eu posso estar trabalhando. E todo mundo trabalhando o mesmo arquivo. Com certeza vai dar. Então, as branches são exatamente com essa finalidade. Todo mundo trabalhar tranquilo. E depois, afinal, a gente vai tudo, sem erro. Tá. Mas, atenção. Aí, até então, eu estava trabalhando na master. Você nunca trabalha na master? Tá. Eu estou começando agora e fazendo... Sim. Você estava trabalhando na master. Eu posso trabalhar na master. Aí, agora eu aprendi que eu tenho que fazer uma branch. Isso. Aí, eu vou dar um hit, check-out, menos B, ou O. O O, e de saber o quê? Isso, O, e de saber, e aí o nome é branch? Isso. Tá. Então, é hit, check-out, menos B, branch e Julia. Isso. Aí, você pode botar Julia. Tá. Aí, você vai ter uma nova branch. E aí, assim que eu fizer, eu já vou trabalhar nessa branch? Sim. Não. Você já muda automaticamente. Essa é a melhor forma de criar uma branch. Por quê? No momento em que você criar ela, você já entra dentro dela. Você não precisa criar, depois pegar, trocar, e dor de cabeça podem surgir, dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando. Aqui, a branch tem uma cópia do arquivo que está lá no livro do outro. Sim. Então, no caso, se eu estou mexendo no arquivo, você está mexendo no arquivo e a gente está mexendo em linha de código diferente. Isso. Quando eu mandar para lá, ele faz automaticamente um erro no arquivo? Sim. Ele faz. Ele faz. Não. Não. Exatamente. Se tiver conflito, vamos dizer, você trabalhou, você teve seu código aprovado, você foi vejado. Então, está lá na master. Eu vou fazer sempre um pull daquela master ou da branch development, para sempre estar atualizado no que está lá no principal. Entendeu? Então, como o seu foi feito primeiro, no momento que eu soube que o seu foi feito, eu vou dar um pull. Ou seja, olha, teve umas atualizações. Joga para o meu código. Se houver conflito, ele vai realizar e fala, olha, teve conflitos. E ele ainda marca no código, tipo, olha, teve conflito nessa parte daqui. E aí você pode simplesmente ver o que que é, não precisa ficar caçando no código, e aí você muda. Só tira aquilo, vê o que que está dando certo e o que que não está dando. Mas eu acho que... Não sei se você entende. Mas assim, eu estou mexendo e você está mexendo. Sim. Eu acho que ela entendeu que, assim, a parte do momento que ela dá um... O que te puxa. Não, o que te puxa. E depois não, o que te puxa. Isso já vai me enviar. Não. Ou seja, não vai me enviar geral. Não, não. Quem vai autorizar isso, né? Calma que a gente vai chegar na parte da escola, né? Minha nova te bater com o microfone. Você pode, você dá um exemplo. Não? Você dá um exemplo. Tá, o Git, ele tem um workflow. O que que são esses workflows? São nomenclaturas que são criadas para ajudar a gente a manter uma certa ordem no código. A master é o que está em produção. É o que está funcionando. Hot fix é, opa, deu problema. E eu tenho que você fazer isso rápido. Então, você faz um hot fix. E quando você vai ver já, você ver já para master e para develop. Porque quando a gente trabalha com um repositório, a gente nunca olha para master. A gente sempre vai olhar para develop. Porque quando a gente criar algo novo, a gente vai usar feature. Então, a feature, ela pode ser um fix. Eu prefiro usar bug fix, barra alguma coisa. Mas, as pessoas geralmente usam feature, barra, fix alguma coisa. Então, vocês têm novas features, o qual eu vou deixar, eu vou falar para develop. Olha, develop. Pega esses arquivos que eu criei aqui. Essas novas features. Feature significa recursos novos. E bota aí na sua mente de develop. Ele vai olhar, vai comparar, vai inserir e vai dar tudo certo. Pode copiar. Dali, você faz uma branch de release. Ou seja, olha, esse código, ele está pronto. E eu quero mandar para master. Então, a branch de release é para você ajeitar os toques finais. O que está faltando? E aí, você volta para master. O Gitman funciona da seguinte forma. Você tem que entrar na branch que você quer atualizar. Aquele Kit Checkout, sem aquele traçudeiro, você entra na branch que você quer trabalhar. Que você quer atualizar, no caso. Então, a gente, por exemplo, eu entrarei na develop. Develop e a branch que você estava trabalhando, que era feature, você coloca hit, match, feature. E assim, você vai juntar aquele código, entendeu? Só que a gente não usa assim. Essa é uma coisa que a gente faz no terminal. Mas não é uma boa prática. Quando a gente está trabalhando com outras pessoas, simplesmente a gente está inventando as coisas. Então, na interface, é criada uma coisa chamada pull request. Vocês vão ver. Então, dou a escolha. Eu ensino um pouco sobre markdown. Mas não tem como. Porque pelo markdown tem uma coisa chamada git pages. O git log, ele fornece páginas gratuitas para vocês. Vocês não precisam de um site para hospedar. E vocês não precisam saber código. Ele cria um site para vocês. Vocês podem fazer um blog com zero de código. Simplesmente usando um arquivo chamado markdown. Ele pode rodar HTML, que seria uma parte que vocês sairiam com o site hoje. Mas... A ideia mostra meio que o passo a passo para vocês montarem uma página. Depois, quando você monta a página, que a gente está passando naquela branch. que a gente está escrito ou o que você fez. Você abre um pull request. Porque você tem o seu código historiado e aprovado pelo coleguinha. Tipo... É. Vai dar certo. E aí... É... Não dá N. E é muito fácil abrir um pull request. Tem um botãozinho. Que você vai preenchendo. Você bota um nome e uma descrição leve. Perceba. A base é para onde eu quero levar esse código. E compare é o que eu quero jogar para onde eu quero levar. É sempre nessa ordem. Com um botão, isso acontece. Então, aquele kit merge, ele funciona dessa forma. Só que em interface. E aprovado pelos outros e visto pelos outros. E quando você tem um pull request imediatado com sucesso, aparece ali. Merge pull request. Deu sucesso. Git pull. O git pull serve para vocês atualizarem. Ou seja, teve aquela mudança lá. Que a gente atualizou a master. A nossa master agora no local. Nosso computador não está desatualizado. Precisa não ter que baixar tudo de novo? Não, mas a gente só vai baixar as mudanças. Então... O git pull, ele faz isso. Por que a gente bota origin? Para ele olhar para a origem do git. Tipo... Ah... Então esse é do git love. Ah... Esse é do git bucket. Vocês podem ter várias origens. Mas... É você que tem uma para não se confundir. Então o git pull origin, ele faz isso. Você bota o nome da print. Que é para ele olhar lá no site do git log. E aí ele vai puxar daquilo dali. Você pode olhar para a develop. Quando você está fazendo uma feature. Porque é onde ele foi atualizado. Pode. A gente faz uma boa prática. É, esse site daí que eu queria falar. Ele fornece um pacote muito bom. Sério. Vocês vão ter ferramentas da Amazon de graça. Vocês vão ter bastante coisa assim. É para incentivar mesmo as pessoas a estudarem. E vocês ganham repositórios limitados, de graça, privados. O que é muito bom. Eu vou tentar errar. Esses slides estão no site que eu vou passar depois. Vou botar lá no grupo. Mas quando eu tinha falado em fazer um site. Ele fica... Como é que foi feito o site? Eu só escrevi isso. Eu só escrevi o conteúdo dele. Então, eu vou ter aqui coisas para vocês pesquisarem. E vocês verem tipo... Pô, tem um markdown. O markdown é essa coisa feia. O que vocês estão vendo. Mas vocês vão ver como é que fica bonito depois. Você pode botar em markdown. Você pode botar em markdown os seus comits, se vocês quiserem. Vocês têm documentações importantes para o projeto. Vocês podem ver se o seu projeto pode ser um consórcio ou não. Dependendo da documentação que você coloca. Então, eu deixei bem que a gente colocou pelo lado para vocês. Para caso vocês queiram no futuro ter uma referência. Opa, tem aqui. É bastante coisa. Vocês viram aquela frutata só feia. Isso é um readme. E esse é um markdown. Quando vocês ativam no GitHub, vocês veem ele. Olha só como ele ficou bonitinho. Aquela coisa toda preta e branca. Ficou bonitinha. Não ficou? E vocês podem transformar ela com um simples botão no GitHub falando. Exapand. E aquele markdown se tornou um site. E aí, vocês têm um site. O qual vocês podem atualizar. Vocês podem pegar várias estruturas. Entendeu? E fazer a página de vocês. Até como ela falou. De vocês terem um repositório open source. Para o pessoal atualizar com os movimentos feministas. É maravilhoso. Porque, pô, tem só uma coisa aqui. Vou lá. Mandar por request atualizar o blog. É uma forma. Talvez atualizar o banco de dados. Ou manter o banco de dados. Bom. É isso. Vou passar todos esses links. Que eu tinha feito aqui. Com os comandos. Vou passar tudo lá para o grupo do Telegram. E é isso. Uma outra dúvida? Pode perguntar. não existia tudo por idiota mesmo. Não existe dúvida idiota mesmo. Que tiver certo para qualquer linguagem. Primeiro, não existe dúvida idiota. Para com isso. Parece eu. Sim, para qualquer linguagem. Mas eu tenho alguma. Porque você conhece o latex. No latex, de escrever artigos e coisas. É um compulador de texto que você programa ele, ele é até igual ao Atex mesmo, pra gente só que pronuncia o Atex. E ele é isso, você programa em artigo e ele é muito mais fácil de você atirar novas entradas e de você modificar. Principalmente pra coisa científica, porque tem fórmula, enfim, uma formatação difícil, que você já queria saber, e ele vai compilando e vai te mostrando essas modificações. Então, tipo, não faz. Eu consigo rodar isso dentro do GitHub? Tem ferramentas dentro do GitHub que você pode adicionar. Que sim, você pode rodar alguma coisa dentro do GitHub. O GitHub é só interface. Então, ele mesmo vai te direcionar pra um outro lugar, mas você vai ver. Mas tem suporte pra tudo que você imaginar. até pra contra. Eu já fiz pesquisa no programa Atex do GitHub, e eu já achei algumas coisinhas. Tem como rodar assim. Se você... Que suporte que você utiliza pra rodar? Pra juntar pra rodar? Ah, é como se eu não faz isso. Essa ferramenta do GitHub que se dá pra uma página se chama Jack. Ele é feito com Ruby. Ruby é um primo, é quase um primo do Python. A gente fala isso, mas não é. Dizendo que qualquer desenvolvedor que tá aqui vai me jogar um sapato. Por favor, não jogue. Mas é porque são parecidas, são similares, as linguagens. Eu gosto de Python. A comunidade de rugby não é dele, mas eu também gosto de rugby. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Ele utiliza o rugby e ele dá uma estrutura de pastas pra vocês. Vocês podem ter um comando dizendo Jack.rub, por exemplo. Ele já dá um blog todo pronto, com uma estrutura. E somente com esse daqui no Sparkdown, você vai utilizando e botando novos posts. Porque ele tem uma pastinha escrito post, você só joga ali. E aí fica tudo lindinho. Fica tudo bonitinho. Todos os sites que eu faço eu uso. GitHub e pentes. Fala. É só pra dizer que, especificamente sobre rodar fórmulas em Python e tal, dá pra usar o Jupyter. Que daí ele vira, você consegue botar no GitHub e ele também vira uma página no HTML. Jupyter é um cara que a galera usou muito pra análise de dados e tal. Que aí você consegue escrever o código e aí ele renderiza ali pra você embaixo. Assim, o resultado consegue criar um gráfico ali e tal. E aí, esse Jupyter notebook, você consegue botar no GitHub e ele vira uma página bonitinha no HTML. Eu vou botar lá. Eu entendo. É pra... Segundo o Jupyter. O Jupyter tem o mesmo no HTML? Não, é pra... Ah, então. Ah, sim. Você cria ali um notebook com o Jupyter. Que aí você tem o... E aí você tem o... E aí você só brinca de novo, você consegue colocar na página. Ah, é. Vocês também podem... Olhando as documentações e o vídeo no HTML, vocês podem ver que vocês podem botar exemplo de... código, que a pessoa copiar e colar. Então, é muito bom. Eu... Eu gosto bastante. Eu só falo vídeo. E bom é isso, gente. Vamos passar tudo lá pro grupo. Obrigada por ter assistido. Aplausos. 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 Obrigado.